E agora vamos conversar com Gustavo Duvali. Ele traz o comentário desta segunda-feira ainda falando sobre a queda de popularidade do governo Lula, avaliação do governo Lula que está em queda. E ele faz uma análise sobre isso e comenta que o governo Lula convoca hoje ministros, os ministros dele, para discutir essa queda. Bom dia, caros amigos. Continuo refletindo durante o fim de semana, nas principais revistas do país, em especial a Revista Verde, o fato do governo ter sido mal avaliado em duas pesquisas divulgadas na semana passada, apesar do bom momento que a economia brasileira está vivendo, com a inflação controlada, com provavelmente baixa de juros na reunião do Banco Central de depois da manhã, com o desemprego sob controle. Então existe, no parte do mercado e de espectadores do momento brasileiro, qual é a razão de que o governo, tendo uma economia praticamente indo no caminho certo e a avaliação do governo não segue a mesma tendência. A Revista Verde já fez uma série de especulações a respeito do comportamento do presidente Lula, principalmente na área internacional, com algumas manifestações que já nós nos conhecemos, e vai numa linha de que o presidente Lula não tem, vamos dizer assim, ou não hoje, nenhum dos seus assessores, ou nenhum dos seus assessores tem sobre o presidente a influência que tinha os antigos auxiliares. Bem, pode até ser isso, mas o fato é que o governo convocou hoje, o presidente Lula convocou para hoje, segunda-feira, uma reunião com todos os ministros, porque ele imagina que essa queda de popularidade é em função de uma falta de comunicação por parte do governo de suas realizações. É meio duvidoso, é meio duvidoso, porque aí nós vamos saber se é falta de comunicação ou falta de realização, mas o fato é que o governo está sendo mal avaliado, apesar da economia estar indo muito bem, e está indo numa linha que a gente já viu no passado, ou seja, quando as coisas vão mal, você muda a comunicação sob o ponto de vista que o governo faz, e a área de comunicação não consegue mostrar ao povo o que o governo está fazendo, e isso causa má avaliação. Vamos ver, vamos ver como vai ser essa reunião e como vai ser daqui para frente. Grande abraço a todos e até amanhã.